Hey pessoal, sejam bem vindos a Dengar Opa 2 Guilty by the Spear Vocês devem ter reparado que o jogo tá em inglês, tem um motivo muito lógico pra isso Eu meio que perdi o arquivo de tradução depois de muito tempo sem jogar E eu meio que tô com vergonha de pedir pro Ian ele de novo Sendo que eu deveria estar fazendo a voz do Nacta nesse exato momento Enfim Estamos aqui, novamente, dessa vez pra falar com uma garota muito especial E não vai ser o inglês que vai me impedir disso Nós já fizemos trocentas séries Pera, a garota é essa daqui Nós já fizemos trocentas séries desse jogo completamente em inglês e tal Não é esse que vai nos parar, não é mesmo? Bom, sem mais delongas Vamos para ela, Chiaki Nanami O que eu gostaria de fazer com a Chiaki é dar bastante carinho em um lugar para morar Mas como não dá pra fazer isso nesse jogo, então... Eu acho que tecnicamente você pode, mas... Enfim Faltam poucos personagens pra eles completarem esse free time event E eu poder finalmente fazer uma coisa mais legal de Dengarompa aqui no canal E nós fomos até o parque e passamos o tempo lá conversando com baboseiros até... Cansarmos e ficarmos mais de boa Definitivamente eu quero dar um presente para a Chiaki O que nós vamos dar para ela vai ser... Segundo a Wiki... Ah... Droga, eu não tenho Tudo bem, não tem problema Tem mais coisa na Wiki Eu posso ver como esse livro de dicas aqui Vamos entregar isso para ela Como você sabia que eu queria isso? Eu estou surpresa Jamais esperava que você teria uma habilidade secreta como essa Muito obrigada Isso faz o meu dia É... Você faz o meu dia, Chiaki Ah... Ela está olhando para o nada assim meio... Ah... Ela dormiu! Ah... Desculpa, eu fiquei um pouco cansada Enquanto você estava em pé? Você não tem dormido bem Ah... Quando eu estou jogando eu tenho que esquecer que estou com sono Às vezes eu até esqueço de respirar É... Eu entendo, mas isso não é bom Além do mais eu continuo tendo pesadelos Eu tive um sonho péssimo outro dia que me deixou muito assustada Eu posso te perguntar que sonho foi esse? Bem... É um sonho sobre um... Trio... Do... Do soco? Trio? The Punch? Hã? Isso é um jogo? A estátua na Ilha de Aberwalk mudando para um homem careca Com... Um bigode What? Hã? Hã? É provavelmente porque esse jogo também se passa em uma ilha tropical Hã? Quanto mais eu penso Hã? Mas a situação se parece como um jogo de aventuras bizarras Hã? Hã? Nós vamos acabar nos tornando ovelhas Eu não estou pegando referência porque eu não faço ideia de que jogo é esse Mas... Pelo menos eu estou igual o Rajme aqui Hã? 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 Como eu posso dizer? Eu gosto mas... Jogos são a minha vida Ou talvez a vida sejam os jogos Eu não sei Hã? De qualquer forma É mais um motivo pelo qual as mortes não deviam ser permitidas Porque matar é mal Não é um jogo se você não está se divertindo Não significa nada se o foco é vencer ou perder É, eu concordo, você tá certa. Não tem sentido se o jogo não tem um final feliz pra quem tá jogando. Você deveria estar se divertindo, independente de como terminá-lo. Podem haver alguns jogos esquisitos aqui e ali, mas tem vários divertimentos neles. É por isso que jogos bizarros são divertidos. Você pode vencê-los, se der o seu melhor. Como esperado da Super Colegial Gamer, eu provavelmente apenas desistiria de jogos desses. Mas, pra falar a verdade, tem um tipo de jogo que eu não sou muito boa. Ah, e qual seria esse? Eu acho que ela não vai querer falar. Eu não vou te contar. É, eu suspeitava. Eu acho que ela tem bastante orgulho de ser boa nos jogos. Ela não diria isso pra ele, não é? Bem, só de falar com a Chia que eu sinto que pude entender ela um pouco melhor. E eu acho que isso é o bastante por hora. É, você já teve seus cinco minutos com a Chia que agora passa para outro, porque ela com certeza é bem requisitada por muitos, mas... Ei... Pera... Ai, não, esqueci. Cala a boca, Samy. Ok, e aí, garota? Como vai de novo? Vamos dar mais um presente pra ela. Eu tenho uma lista enorme aqui de coisas que eu posso dar. Na verdade, eu sinto que eu tenho um número bem limitado de presentes pra dar depois que eu vi no meu inventário. Ah, mas deve estar tudo bem. Eu ainda tenho algumas cartas na manga, como a água de coco. Mas essa luva aqui vai direto pra Chia aqui. Ah, qual é? Isso não parece ter sido incrível se você tá dormindo assim. Ei, se você tá com tanto sono, por que você não volta pro seu quarto e descansa? Ah, não. Já que você está aqui, vamos conversar. Ah, se você desistir desse nível, você nunca vai derrotar o Warlock Lord, ou o Lord Warlock dos magos, sei lá. Ah, a minha aventura acaba desse jeito. É assim que você vai terminar o jogo. Ah, parece que ela ainda tá dormindo. Ah, eu não acredito que você não entendeu a minha referência, Shadowgate. Ah, ei, se você estiver um pouco entediada, por que não vamos pra outro lugar? Talvez podemos andar pra te acordar. Eu quero ir para um lugar divertido. Um lugar divertido, ah. Bom, não tem muitas opções. O parque de diversões, com certeza. Oi, oi, oi. Quando você está jogando um jogo no parque, todas as crianças ficam em volta de você. Ah, ok. Tá, então ela quer um lugar quieto. Aeroporto, então. Por que não? Ah. É sério. Ela poderia só se sentar no aeroporto e ficar lá jogando. Qualquer um faz isso com o seu 3DS. Tá legal. Então, supermercado. Por que? Eu não faço ideia. Eu não lembro mais desse fruto mesmo. E agora, se passar por cima de zumbis com skates e cadeiras de rodas? Mas uma serra elétrica é mais eficiente. Parece divertida. Eu não sei o que ela quis dizer. Mas eu acho que se tá de boa pra ela, então tá de boa pra mim. É... O Hajime, ele... Qual é a personalidade do Hajime? Ele é só o seu... Usual guy, igual o Makoto, ou sei lá. Bom, nós chegamos no mercado. Esse lugar é tão grande. Tem tantas coisas incríveis aqui. Tem feitos de Natal, coisa de bambu, coisa de festival estelar também. Tem de tudo nesse lugar. Uau! Uhul! Ah, o que houve, Chiaki? O que é isso? Esses doces parecem fofos. Oh, são... Aqueles biscoitinhos de arroz doce, é... Pro dia das garotas, sabe? É, cara, esse lugar tem de tudo mesmo. Entendo. Eles chamam de... Biscotos de arroz doce? Você... Comia bastante deles, era o dia das garotas. Ah, o que é o dia das garotas? Hã? V... Você sabe, no dia 3 de março. Você é uma garota, devia celebrar isso com sua família, não? Oh, não. Oh, não, você não podia ter dito isso, Hajime! Pisou no território proibido! Eu tenho certeza que ela tem razões pra não saber disso, mas... Ah... Não, não é nada, esquece. Esquece que eu disse isso. Ah, eu não me importo. E eu... Tive uma família. O meu pai. Ah, você teve? O seu pai. Então a sua mãe... Não. Eu não deveria perguntar isso. É, melhor não. É, então... O que é esse dia das garotas? É um festival de bonecas que acontece no dia 3 de março. As bonecas são pra você rezar pela saúde das garotas e tal. Então você come esses arroz doces aí, ou moti, com diferentes cores. Entendo. Isso é incrível, Hajime. Você sabe bastante. Ah, eu sei. Não é como se em São Paulo tivesse esses motis aí em qualquer época do ano, mas... Eu não estou dizendo que é suposto de você saber, eu só... Bom... Pra ela não saber do dia das garotas, que tipo de passada o tia que teve? É, eu não sei, mas agora eu quero muito o moti... É divertido ir pra esses lugares com alguém. Além disso, você me ensina tantas coisas interessantes. Ei, não tem problema. Vamos para algum outro lugar de novo, ok? Claro. Vamos fazer isso de novo. Eu não vou mentir. Eu adoraria poder sair no meio dessa pandemia com alguém e... Nem que fosse ir ao mercado, matar zumbis com uma série elétrica. Seria incrível, cara. Ah, legal! Qual vai ser o presente da vez para a Chiaki? E a Wiki disse que vai ser esse daqui. Eu não tenho droga. Tá, não tem problema. Eu tenho 84... 6, quer dizer... Sentry Pop... Por... Eu acho que isso é um saco de... É. São coisas pra comer. Radim, você parece estar segurando algo tão bom. Muito obrigada. Ninguém me deu algo tão incrível antes. Eu acabei de te dar uma luva de gamer incrível. Você dorme de novo. Eu nunca vou conseguir fazer ela parar de dormir, né? Esse é o jeitinho dela. Toda vez. Eu não acredito que ela sempre dorme. Cabeça do samurai. Estátua da liberdade. Ah, não! Tem um laser ali. Isso é mal. Uma nação de zumbis está devorando os humanos. Ah... Ela tá sonhando de novo sobre um jogo. Não faço ideia de que tipo de jogo ela tá sonhando. Me desculpa. Eu acho que dormi de novo. Você tava jogando videogame nos seus sonhos também? Sim. É divertido porque era um jogo de tiro. Ah, então você gosta desses tipos de jogos, não é? Eu gosto de quase todos. Eu jogaria qualquer coisa. Desde Space Invaders até um jogo de ação militar. Ah, e eu também gosto de jogos de simulação. Agora mesmo eu estou jogando bastante jogos de estratégia, mas gosto deles serem de turno. Então, onde você quer ir hoje? Ah, que tal irmos à fazenda hoje? Eu não sei. Talvez você goste. Eu não gosto muito de animais. Ah, o quê? Sério? Eles são quentes quando você toca neles, sabe? É um pouco assustador. É difícil de dizer o que eles vão fazer depois. Eu sou melhor em jogos que usam matemática precisa. Que você consegue impedir que seja fracassado dependendo de valores numéricos. Mas é difícil para jogar jogos que tenham que administrar relações com outros personagens e sentimentos. Oh, é, eu te entendo. Na vida real é assim também, ah. Talvez isso tenha a ver com o jeito como ela foi criada. Eu não quero fazer coisas que achar que eu dei, mas... É meio solitário deixar ela sozinha assim. Que tal, então, olharmos os animais de longe? Tem uma fazenda com vários deles bem mansos. Você pode até tocar neles se quiser. Se você me ensinar bastante coisas, eu provavelmente vou ficar bem, eu acho. Tudo bem. Ela tá confiando em mim? Se sim, isso me deixa tão feliz. Yay. Achei que eu decidimos andar até a fazenda. Yuppi! Yuuu! Oh! É uma vaca! Eu me pergunto se ela vai dançar igual nos Dancing Nights. What? Eu acho que isso vai ser meio difícil. Ela fez referência a outro jogo que eu não conheço. Talvez eu deveria tocar nela um pouco. A Shack foi até a vaca com cuidado para tocar nela e... A vaca não parecia ligar. Continua quieta comendo grama. Uau, ela é muito quente. Bem, porque ela tá viva, sabe? Por favor, não bate na Shack, vaca. É, você tá certa. Diferente dos humanos, os animais não ligam que a gente toque muito neles. Isso pode tornar as coisas mais fáceis pra mim. Se você toca uma pessoa, algo pode nascer dessa interação certa. Repulsão. Antipatia, ou sei lá... Antipatia é uma palavra. Eu fico nervosa com coisas assim. Me faz pensar que eu não sou necessário pra fazer nada. É como se eu fosse melhor sendo apenas uma espectadora. O máximo que eu puder. Ah, os sentimentos da Shack parecem estranhos, mas... Eu entendo onde ela quer chegar com isso. Espero que um dia ela possa tocar em não apenas vacas, mas pessoas também. É. Ah, sabe... Se nós ordenarmos essa vaca, eu tenho certeza que leite fresco vai sair dela. Ah, tirar leite da vaca? Hã? Você sabe que vacas fazem leite, não é? O que você quer dizer com fazem? Leite é leite, não é? Você sabe, se você puxar a teta de uma vaca, sai leite. Você só precisa apertar pra sair o quanto você quiser. O quanto eu quiser? Mas se eu tentar cortar uma garrafa de leite, uma vaca vai sair dela também, não vai? What? E ela vai dançar, certo? Eu sabia. É definitivamente como dei sinais. Do que você tá falando, garota? Ah! Eu expliquei pra ela como o leite funciona. E por que que tem tantas coisas que ela não sabe? Ó. Como de costume, é o Chiaque cheio de mistérios. É. Ok. Eu espero que você não fique viciada nesse drink, Chiaque. Ele pode fazer mal se beber em muita quantidade, mas... Um presente pra mim? Ah, sim. Eu sou muito feliz. Obrigada. Não parece muito feliz pra minha... Pra essa reação, mas... Hey! Onde você quer ir hoje? Essa é a primeira vez que eu vejo a Chiaque tão interessada assim. E... Ela não está dormindo. É verdade! Talvez ela esteja ansiosa pra isso. Vejamos. Mas... Por que não damos uma olhada no armazém lá naquele prédio antigo? Talvez a gente encontre algo interessante. Eu não sei. Só um chute. Como o Sokyoban. Esse é um jogo divertido de jogar. É um jogo antigo de puzzle, onde... Você empurra caixas e um armazém... Para os seus locais designados. Ah. Entendo. Eu conheço esse jogo de fato, mas... Então... Vamos passar pela Monomi para conseguirmos entrar naquele armazém. Oh, pera. Ela está protegendo aquele lugar ainda. Mas isso aqui é um Free Time 22 no molde. Bom. Nós... Conseguimos chegar no armazém passando por ela. Ah. Tem um monte de coisa aqui que você pode puxar e empurrar. Ou empurrar e empuxar, na verdade. É outra ordem. Não me diga que você estava falando sério sobre jogar Sokyoban aqui nesse armazém. Não é à toque ela estava ansiosa pra isso. Hey. Hey, Hajime. Você é bom em jogos de puzzle? Ah, não. Eu não sou muito bom em nada que precisa usar o meu cérebro. Ah, você acha? Talvez você só não goste de usá-lo porque... Não está muito acostumado a jogar esse tipo de jogo. Diga. Você sabe como fazer uma teoria para ver as coisas de forma certa e... Chegar a resultados calmamente nas áreas importantes. Eu sinto que você seria bom em jogos de puzzle se você pegasse o jeito deles. Ah, você realmente me vê assim? Isso me deixou um pouco envergonhado. Por exemplo, um cubo mágico ou então... Quebra-cabeças são jogos de puzzle também. Ah, eu me lembro de jogar bastante quebra-cabeças quando eu era mais novo. Sim, sim. E você sabe o truque, não é? Sim, é começar pelas bordas. O Nacto responderia começar pela metade da metade, sabe? Um dois terços do... Do tabuleiro de quebra-cabeça. Eu não sei, mas enfim. Depois que você separa o que resta por cores, tá na tudo muito mais difícil, mais fácil para se juntar. Ah, entendo. Agora eu meio que sinto que eu quero muito, depois de muito tempo, jogar finalmente um quebra-cabeças de novo. Ou montar um quebra-cabeças. Alguém fala jogar um quebra-cabeças. Ah, isso me lembra. O meu pai sempre programou jogos de puzzle. Seu pai é um programador? Sim, aparentemente ele era muito focado em ficar na frente ao seu laptop. Mas eu soube que tinha um puzzle que ele fez que ele não pôde resolver e se deprimiu ele. Mas como ele detestou perder, ele acabou escrevendo um novo programa separado. E então ele fez um programa com coisas que usam ataque bruto, força bruta. Ah, é um jeito forçado de encontrar a resposta? Não se preocupe, é normal você não saber. Ah, é brute force literalmente. Eu trouxe errado. Eu não entendo, mas parece que a Chiaki sabe muito sobre programação também. Mas o mais importante, por que tudo que ela fala do seu pai soa como se fosse só uma história? Será que ela nunca ouviu pessoalmente? Ah, nós devemos voltar agora. É, eu acho que você tá certa. Oh, what? Chiaki? Eu abri os meus braços e rapidamente peguei a Chiaki enquanto ela caía. Você tá legal? O que foi isso? Thanks. Oh, que vergonhoso. Acidentamente caí a primeira vez na minha vida. Isso foi 100% intencional, jogo. Não me venha com essa, cara. Eu sei o que você tava tentando fazer aí, jogo. Ah, enquanto ela dizia isso, ela se afastava do meu peito. Quer dizer, ela tava apoiada nele. Meu coração tá batendo muito forte, mas é óbvio, é o meu coração. Oh, isso me surpreendeu. Você é bem duro, Radimay. Oh, oh, o quê? Como assim? Chiaki, eu tenho certeza que aqui embaixo não... Ah, diferente de mim, os seus braços e peitos são bem estruturadas. Você definitivamente é um garoto... Oh, eu achei que você tava falando do meu cinto. Porque eu não tô de cinto hoje. Então eu não tinha como você achar alguma coisa dura aqui. Enfim, foi isso que você queria dizer. Isso é óbvio. Caramba, cara. A minha piada foi péssima. Desculpa, mas... Que bom que você me pegou. É bom saber que eu posso contar com você em casa de emergência. Mesmo que eu estiver com sono, Eu vou ficar bem se você puder me carregar. Ei, não durma! É, mais um dia, mais uma Chiaki. Ok, para o último dia! Como seguindo a tradição, uma água de coco para Chiaki. Oh, isso me faz feliz, obrigada. Eu não acho que isso faz você de fato feliz, mas... Tem um lugar que eu gostaria de ir com você. Tudo bem por você? Claro! Qualquer lugar tá bom pra mim. Tudo bem se for a primeira vez que ela escolhe alguma coisa. Meu coração tá acelerando demais! E ela me levou para a praia. Oh! O que é que você quer fazer aqui, Chiaki? Ela parece estar olhando atrás de alguma coisa. Por que é que nós viemos para a praia, afinal de contas? Você quer nadar ou alguma coisa assim? Oh, nesse tipo de jogo, geralmente... Você coloca a loção nas minhas costas, não é? Oh, what? Então você toca em lugares esquisitos e eu grito com você. Isso costuma acontecer bastante. Ah! O que me lembra? Onde você acha que a árvore lendária está crescendo? Que tipo de jogo ela tá falando agora? Ah, eu te darei três escolhas para o que nós vamos fazer aqui agora. Por favor, escolha uma das três. Ah, esse é um novo jogo dela ou alguma coisa assim? Eu abri um pedaço de papel que a Chiaki me deu e... Eu tenho mesmo que escolher uma dessas três coisas. Oh, fuck! Ok! Calma lá! Tá, as opções são meio tricks. Assumindo que isso daqui já é o nosso quinto encontro. Eu acho que é tudo bem eu abraçar a Chiaki. Digo, se não fosse o meu quinto encontro, com certeza eu iria para o Happy Happy Joy Joy. Porque parece muito engraçado e eu farei isso 100% com qualquer pessoa, mas... Vamos abraçá-la, por que não? Então eu abraço... Oh, fuck! Não! Oh, você tá brincando? Que bom, que era só uma brincadeira. Ai, droga, desculpa, Chiaki. É... Não, 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 foi só brincadeira. Happy Happy Joy Joy. É... Mas o que que isso significa? É, eu não sei bem, mas... Provavelmente é alguma coisa assim. De repente, Chiaki começou a correr. Que? Ah, me pegue se puder. Ela continuou correndo pela praia. Pera, que? Ah! Eu não tive escolha se não ir atrás dela. Ah! É, eu gosto de Happy Happy Joy Joy. Depois de correr atrás dela, nós ficamos super cansados e nos sentamos na areia da praia. Chiaki, o que diabos foi isso? E eu estava pensando... Que eu poderia superar esse gênero, que eu sou ruim. Que você é ruim? Oh, pera, agora eu me lembro. Você disse outro dia que você era ruim em um certo tipo de jogo, não é? É... Deve ser... Jogos de corrida. Aparentemente, o meu pai não era bom nesse tipo de jogos também. Bem, isso é mais difícil, afinal. Mas... Entendo. Então, é assim que eu me sinto? Pera, por que você parece tão convencido com... É, finalmente ter realizado alguma coisa? Agora... Isso que tivemos agora foi um encontro, certo? Eu acho que... Geralmente eles são um pouco diferentes, mas... Eu meio que entendo... O que ela quer dizer, como ser muito boa naquele tipo de jogo. Ela deve estar se referindo a... Simulações de relacionamento. Depois de passar um tempo com você, eu... Percebi isso pela primeira vez. Tem... Muita coisa que eu ainda não entendo. Por exemplo, eu... Sei como bebês são feitos, mas... Eu não sei exatamente como me apaixonar por alguém. Esse tipo de coisa, sabe? Ah... Por que você usou isso como um exemplo? É porque estamos no nível 5, Hadmin. Tem que ter um fã service. Ah, o que houve? Seu rosto está vermelho, Hadmin. Ah... Não, não é nada. Está tudo bem. Assim como eu pensava. Cara, tem um monte de coisas que eu não sei sobre. Tipo, como nosso rosto fica vermelho só porque estamos falando de putaria. Quer dizer... Ah... Eu quero... Saber mais coisas. Porque se eu souber, eu vou entender as coisas muito mais, eu acho. É. Eu acho. Então, você pode me ensinar, Hadmin? Ei. Quando quiser, tia Aki. Eu acho que eu posso te ensinar até mesmo no vídeo de membros. Porque já estamos chegando nele, mas... Para isso, eu preciso que ele se apresse e volte logo... Quer dizer, saia logo dessa ilha. É. Tem esse, porém... Oh, fuck! Não! Droga! Eu não tenho a versão traduzida e eu perdi o template da palavra. Ela disse... Ela disse que não queria que eu me esquecesse dela, tá bom? Só isso. Foi só isso. Traduzida aí pra vocês. É... Eu não sei porque a Aki Aki diria uma coisa como essa, mas... Não tem como negar que... Eu tenho um laço forte com ela agora. E isso significa que definitivamente... Nós vamos sair daqui... E... Eu recebi um presente especial da Aki Aki. Não só completamos os Hope Fragments, como também... Nós... Liberamos o cheat code que nos dá acesso à calcinha da Aki Aki. É, senhoras e senhores. Esse jogo é uma droga. Mas, ei. Completamos isso. Finalmente. E... Cala a boca, Usami. Mais importante. Eu não completei a... A porcaria do... Da presilha que ela queria. Eu nunca completo, mas que se dane. O que realmente importa é que nós chegamos ao fim desse vídeo. Eu tava voltando a fazer esses vídeos, assim, de Danganronpa. Porque eles são fáceis... Ou... São mais rápidos de serem feitos. Do que os outros mais convencionais. E... Eu posso... Manter os vídeos diários, assim, com esse tipo de vídeo. Tá sendo difícil em janeiro, pessoal. Em fevereiro, provavelmente, também vai ser pra mim. Mas... Eu vou continuar me esforçando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo... Me digam o que vocês querem ver. E... Eu acho que é isso. Para os membros... Fiquem atentos, porque... Já já está saindo o vídeo de membros... Ou melhor, já saiu quando vocês verem esse vídeo. O vídeo de membros... Completando... Os cinco cartõezinhos com a Chiaki. Então... Fiquem atentos, pessoal. E... É isso. Se você não for membro, muito obrigado por assistir até aqui. Se você for... Vá para o outro vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Então, de Danganronpa. Eu vou tentar terminar todos os personagens. Eu prometo. É... É isso mesmo. Tchau, tchau.